Estou novamente no sítio, o meu catavento quebrou, quebrou a ala, estou aqui novamente, um dia eu venho para cá e consegui fazer meus plantios, está tudo legal, tenho aqui umas bolas de cipó que eu fiz, criativo, já está bem, as manchaguinhas já decidiram a parte do frango, daqui a pouco nós vamos passar o frango para dentro, e meus plantios está tudo ok, peito de abóbora, está tudo beleza, e assim, é plantar que a gente tem né, peito de melancia também, está muito bonito né, melancia está muito bonito, plantando que a gente tem né, e assim por dia, tem um bocado de florzinha né, e está aqui, estamos aqui hoje, hoje a Amanda, minha sobrinha, veio hoje aqui, hoje vamos comer o frango, não é manchaguinhas? É. Se quiser mandar um recado para quem é manchaguinhas? Eu tenho carro, eu tenho carro, eu tenho carro de São Paulo, andando uma amiga lá em São Paulo, e aí manda, você está aqui hoje né? Estou, dá um like aí e te inscreva, no Criativo JB né? E aí Jonathan? Não! Ah rabugento! Pois tá bom! Pois tá tudo legal E eu vou ali Eu vou ali ver se eu consigo andar num cavalete Que é Eu andava quando eu tinha 15 anos de idade Ver se eu consigo Vou até breve aí E vou mostrar Aperta! É o que aí? Já? Por isso eu consigo É, é que fala aí pô Você já viu isso aí? Eu não tá nesse espaço Que eu não sei como é o nome Nesse cavalete Arrumação